Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como desconectar o seu Apple Watch 10 do seu iPhone Beleza? Seja para vender ou para o que você quiser Principalmente se for para vender, preste atenção nesse vídeo para não ficar sua conta iCloud conectada com o Apple Watch Clicamos aqui no aplicativo Watch do nosso iPhone Aí você vai até meu relógio aqui Clica aqui em todos os relógios e aqui você clica na i de informação Desemparelhar Apple Watch, Desemparelhar, tá ok Fazendo isso vai pedir a senha da sua conta do iCloud e a conta do iPhone Você coloca e clica aqui em cima em Desemparelhar E agora já está sendo feito o processo de Desemparelhamento Já está desconectando aí do seu Apple Watch, beleza? E esse foi o vídeo rapaziada Se eu te ajudei, não esqueça do like, deixa seu comentário aqui Ah não, pera pessoal Pera porque tem outra opção que a gente tem que olhar aqui Prontinho rapaziada, já terminou aqui de desconectar Agora você vai sair daqui, vai procurar o aplicativo Buscar aqui no seu iPhone Vai entrar e verifique aqui em meus dispositivos que o Apple Watch não está conectado Beleza? Porque se ele ficar conectado aqui, para a pessoa que você vendeu o Apple Watch Vai pedir para ela, para a sua senha do iCloud Vai ficar bloqueado o Apple Watch, beleza? Então se estiver conectado aqui, você vai clicar aqui Desce para baixo Clica em remover este dispositivo Vai pedir a senha do iCloud, você coloca Depois é bem provável que vai aparecer a opção de eliminar novamente Você clica, pede a senha outra vez, você coloca E aí exclui por completo, beleza? Basicamente esse foi o vídeo Se eu te ajudei, não esqueça do like Deixe seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo